MÚSICA 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 Desde 2014, ele teve um novo design, né, rapaziada? Um novo design completamente diferente. Basicamente, vocês aqui seguiram os mesmos padrões dos anos anteriores, né, cara? Claro que no final do meu Instagram, você vai ver tudo mais detalhado. Lembrando, né, cara? Mano, me segue lá também que não custa nada, né, cara? Me ajuda a atingir uma meta bacana de seguidores lá no Instagram, né? Fechou? Bom, rapaziada, o menu, basicamente, estão nessas mesmas cores que eu passei a vocês anteriormente. Verde, claro, azul, escuro, preto. Nesse padrão, né, rapaziada? Os menus, eu acho que, na minha opinião, estão mais bonitos. Os menus do FIFA sempre foram muitos bonitos. Mas é, sim, é importante fazer essa readaptação ao passar dos anos, né, cara? E, sim, eles pegaram o mesmo menu e readaptaram. Então, basicamente, é o mesmo menu feito de forma um pouco diferente. Agora, sobre as imagens de gameplay, o que vocês querem saber, né, cara? Sobre as imagens gráficas, né, velho? Sobre as imagens gráficas, que é o que todo mundo está querendo saber desse FIFA 22. E, sendo bem sincero com vocês, rapaziada, as imagens que tivemos são os jogadores entrando em campo. Só que, dessa vez, eles entram com aqueles casacos, tá ligado? Como o dezembro que vocês estão vendo aí na tela, né, cara? Só que, é claro, isso que vocês estão vendo é na vida real. Então, sim, os jogadores do FIFA agora estão entrando com esse casaco, com esses agasalhos. Que, muitas vezes, principalmente quando o clima é de inverno, os jogadores da vida real também entram com esses casacos. E, assim que a bola for rolar, eles tiram, né, cara? Ficam com os uniformes, obviamente. No FIFA também, eles estão entrando com esse casaco. Mas, é claro, o que mais chama a atenção é a questão gráfica, né, rapaziada? E, sendo bem sincero com vocês, 100% sincero, eu não sei se isso aconteceu devido ser uma versão beta. Assim como, também, o PES é uma versão beta que nós estamos testando nessas últimas semanas. Mas, eu, sinceramente, não percebi novidade nenhuma gráfica, né, rapaziada? É claro que vai ter gente que vai me chamar de PESista, vai me chamar de PESero, vai falar que eu sou fã de PES. Mas, eu estou sendo bem sincero com vocês, eu não percebi nenhuma mudança gráfica em relação àquela que nós estamos jogando no FIFA 21 para o PS5, né, cara? Lembrando que o PS5 já teve grandes modificações para o PS4 na mesma versão. Então, do FIFA 21 para o PS4 e para o PS5 teve muitas melhorias gráficas. E é o mesmo motor gráfico que está sendo mantido do PS4 para o PS5 e também para o FIFA 22. A única diferença é que eles estão se utilizando o Fort Byte 4, que é o mesmo motor gráfico, só que é uma versão nova, tá ligado? É uma atualização desse novo motor gráfico, né, rapaziada? Então, basicamente, vocês vão ver o que eu estou falando, como vocês verem as imagens lá no meu Instagram. Mas, sinceramente, eu não percebi nenhuma mudança gráfica desse FIFA 22, pelo menos por essas imagens que eu tive acesso, né, rapaziada? Essas imagens que nós vimos, que nós todos tivemos acesso, eu, sinceramente, não percebi nenhuma mudança gráfica. A não ser que os jogadores agora estão com um casaquinho e estão de agasalho. Isso, eu acho, sim, que é normal, já que todos os Fifas, muito pouco a mudança gráfica ocorre, né, cara? O FIFA, mano, se vocês colocarem o FIFA 17, ao lado do FIFA 21, para a geração PS4, muitas poucas mudanças gráficas são perceptíveis. E temos diferença de 4 anos, né, cara? Então, 4 versões saíram e muitas poucas melhorias gráficas foram executadas. Eu já imaginava, assim, que isso iria acontecer, já que quando a EA Sports saltou para o PS5, teve uma grande evolução gráfica, né, cara? Tanto no sentido de cabelos, de pele dos jogadores, tudo melhorou, né, cara? Então, eu achei, sim, que seria muito difícil eles melhorarem ainda mais de uma versão para outra em um espaço tão curto de tempo. Então, sim, mano, se você não quiser ver as imagens no meu Instagram, fique ciente que os gráficos do FIFA 22, pelo que nós estamos vendo nessa beta que foi disponibilizada pela EA Sports, que apenas algumas pessoas estão testando, os gráficos são basicamente os mesmos do FIFA 21 para o PS4, né, rapaziada? Então, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tem gente que curte os gráficos. Eu acho que estão bacanas, mas poderiam ser ainda melhorados, né, rapaziada? Já que o PS5 aguenta muito mais do que isso. Bom, rapaziada, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou disso tudo. É claro que futuramente eu irei trazer mais vídeos sobre FIFA, sobre PS, por isso que é importante você estar inscrito aqui abaixo. Também deixa o seu like antes de fechar o vídeo e passa no meu Instagram. Mano, me segue lá, dá essa moral e também dá uma conferida nessas imagens da versão final, fechou? Bom, rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho